Olá, tudo bem? Meu nome é Isaac Gimenez. Seja bem-vindo a Gimenez do Tire. Assista esse vídeo até o final. Estamos aqui hoje para um vídeo de instrução. Eu quero instruir a você, professor. Eu quero instruir você, pai. Eu quero instruir você que está começando a estudar violino. Na sua primeira aquisição de instrumento, tome muito cuidado. Existem agora alguns violinos que geralmente são fabricados na China, que eles estão ouvindo. Você olhando para ele parece um instrumento de madeira, porém parte da sua construção está sendo feita de plástico. Esses instrumentos não servem para ser estudados, não servem para tocar e vai dificultar muito o seu aprendizado. Além de ter uma durabilidade muito pequena. Você vai achar que está economizando, mas muito pelo contrário. Você está perdendo o seu dinheiro, você está jogando o seu dinheiro fora. Mais detalhes desse instrumento. Geralmente eles são vendidos no mercado livre. Em algumas lojas a gente já viu também. As cravelhas são de plástico. O braço é de plástico. O espelho é de plástico. Então, quando você compra esse instrumento, a madeira aqui da caixa acústica parece ser boa qualidade. Mas, na verdade, também é compensado. E todo o restante da estrutura é feito de plástico. Isso acontece em muitos instrumentos baratos. Esses instrumentos são vendidos a faixa de R$150, R$200, R$250, R$300. Você acha que está economizando. E, na verdade, você está comprando um brinquedo. Ele não é próprio para estudar violino. Então, se você quer investir no instrumento para iniciante, dica do Isaac Gimenez, do Thier Isaac Gimenez. E também eu coloco agora a Gimenez Ruteria. Se você quer uma dica de um bom instrumento para você iniciar ou para você dar para o seu filho iniciar, invista no Eagle VK441 ou no Eagle VE441. Desde que esteja ajustado. Não invista em instrumentos inferiores a isso aí, porque você já estará jogando dinheiro fora. Espero que você tenha gostado dessa dica. Meu nome é Isaac Gimenez. Eu sou do dinheiro. Seja bem-vindo a Gimenez do Thierias. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Aquele pai, aquele amigo, aquele aluno que precisa dessa informação para não estar comprando gato ou lebre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.